É Maestrado Testemunho silencioso, o coração escuta fé Escravo da minha vontade, fielo como um forte aperto Despeito o meu exagero, não existo mais Que esconde o meu desespero Livro como um passo escrito no mundo Perdes tanto visionário, militante, consumo, fumo Como um ser noturno, flutuando fluente Os olhos ouvirem o coração, sinto o mente Sinto a chama, espiras contraem Não faças drama, liberta a alma Flutua com calma, acredita e vai Vou marchando, contando os passos em frente com alegria Tento não olhar para trás, confiante Dia, noite, noite a dia em sintonia com a paz Mas sou visto como estranho, reconhecido pelo amor que tenho Sou ar em paino, humilde do bairro que venho Rico de espírito, fruta, natureza, vítima do proeza Único louco que me cai, minha alma que se mantém acesa No meu caminho, caminho diante do meu destino Puntos errados, com os sentidos bem apurados Vida, amor, droga, crime, assorto, não gosto só Essa rua toda Calma, mano, há muita gente que ainda vive em dano Preso no desprezo, infiltrado, quantitano profano Iluminado pela injura e da madrasta vida O tempo é contra o território, mau borrar-me a contrapartida Porque em Ponduraço observamos em tempo raro A realidade não é um cenário, perdas, desperdiços, homicídios, suicídios Terradeiro de sacrifício, alimenta Tomam conta dos nossos vícios Contra os humanos aos chamados, alvejados com tílios Os pais morreram em guerra, se pois sustentaram os seus filhos Vida, lei das ruas, veró das vidas Verdade, humildade, corre no sangue Desta primeira vez peguei numa gangue Devedecei-me com o mundo sangue Imagina a arma, só a lua espiritual Deferendo a vida com coragem, procuro Deus Através da voz do meu coração Fonte da orientação, como a luz da escuridão Momentos de aflição, momentos de pressão Muitas vezes são invadidos pelo desalento Mas não me entrego ao desânimo, resignação Sentido, acho, contriminação, ouço a ti e fé Caminho com os meus próprios pés contra a maré Descrença, planta sementes de triunfo ou fracasso Quando penso, torna-se realidade a cada passo que encarro Desapontamentos, passo por cima de fingimentos Forças secretas que me oscilam em franquezas Traçando metas, superando obstáculos Desviando de buracos e impurezas Todos têm virtudes e defeitos Todos têm certas atitudes, todos atos imperfeitos Não nasci para lamentar, para pagar pecados Tento inventar o contragimento de dados influenciados Olhos abertos, não vivo desperto Sem iniciativas, autocontrolo, autodomínio Todos somos vítimas, alvos que sentem da prova de falos Adquiro moderação, a superar a transcender É quando aprendemos a crescer Vencer a negligência, vaidade Excesso de arrogância Ter ambição, ânsia E não me acreditar Destrói saúde do corpo e espírito Construo a minha sorte E não me deixo envolver Por climas negativos No trem do ressentimento Onde pessoas são atropeladas Afaste-me e só Por exemplo...